Pelas linhas de transmissão passam desenvolvimento e economia do país. São elas que levam energia elétrica a indústrias, comércios e casas de todo o Brasil. No período seco, uma ponta de cigarro pode causar incêndios de grandes proporções, causando interrupções de energia elétrica e prejuízos à vida de todos os brasileiros. Fique ligado, não seja o causador de incêndio e caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. Ligue 193.